Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. A Brigada Militar de TAPES, durante patrulhamento, localizou na madrugada desta sexta-feira, 2 de fevereiro, uma motocicleta usada para o transporte de indivíduos com envolvimento em assaltos e tráfico de drogas. Conforme informações durante patrulhamento, os policiais visualizaram um indivíduo de 19 anos residente de Camacuã, conduzindo uma motocicleta Honda CB300, de placas IFS 8232 de São Leopoldo, na rua Arambaré, no Balneário Rebelo. Ao verificarem os números do chassi e motor, foi constatado que a numeração estava adulterada. O lacre da placa se referia a um veículo Fiat Tipo de Sapucaia do Sul, que está em situação regular. Conforme o levantamento, a motocicleta não consta na situação de furto ou roubo. O indivíduo foi conduzido à polícia civil para a realização dos procedimentos legais, onde permanecerá à disposição do judiciário.